Com objetivos distintos, Ituano e Guarani entraram em campo pela vigésima segunda rodada da Série B. Enquanto o galo de Itu buscava se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, o Bulgri lutava para entrar no G4. Antes da bola rolar, problemas técnicos que não estavam previstos. A cabine do VAR, no Novelli Júnior, parou de funcionar após a queda de um servidor. E assim o jogo teve início sem a tecnologia do árbitro de vídeo. A partida começou bastante truncada, parando no meio de campo e sem muitas oportunidades de gol. Mas quando ela veio, saiu. Aos 36 minutos, Bruno José recebeu fora da área. Passou pelo marcador e bateu bonito na bola para marcar um golaço no Novelli Júnior. E a gente está tentando construir, cara. Está tentando chegar, né? Graças a Deus chegamos e eu pude ser feliz no gol. Mas agora é ver o que o professor tem para falar, corrigir o que a gente errou e voltar para o segundo tempo ainda mais forte para poder aumentar o placar e sair daqui com resultado positivo. Aos 42, um lance que preocupou. Após um forte choque de cabeça dentro da área, o lateral Diogo Matheus precisou ser substituído. Ele deixou o campo com sangramento no nariz e foi levado ao hospital para exames médicos. O Henderson entrou na vaga. Já nos acréscimos, o galo de Itu perdeu a chance do empate. Vinícius Balieiro recebeu na linha de fundo, já dentro da área e cruzou. Primeiro, Matheus Cadorini furou. E na sequência, a bola sobrou para Wesley Pomba, que cortou e bateu por cima. No retorno do intervalo, o Guarani precisou queimar mais uma substituição. Dessa vez, Mike saiu para a entrada de Kaique Silva. O lateral esquerdo sentiu dores na coxa direita e deve passar por avaliação médica. Com a bola rolando, o time de Campinas voltou desligado e viu o Ituano dominar o segundo tempo. E não precisou de muito para o galo ser recompensado. Aos 12 minutos, Hélio Borges cruzou no segundo pau e viu Wesley Pomba sozinho saltar e marcar um golaço de primeira. O segundo dele em três partidas com a camisa do Ituano. Tudo igual no Novelli Júnior. Na marca de 12 minutos passados do segundo tempo, Hélio Borges cruzamento lá pela direita. Bola muito alta, o Wesley Pomba vinha chegando aqui pela esquerda e de pé direito deu uma chapa. A gente sabia da dificuldade que ia jogar contra o Guarani aqui, a nossa casa. Claro que a gente buscou a todo tempo a vitória, só que acho que o empate cai bem na sequência do campeonato e a gente vai seguir firme. Falando em torcida, os 2.542 pagantes fizeram desse confronto o maior público do Novelli Júnior nesta Série B. O resultado é comemorado pela equipe de Itu, que conseguiu parar um dos times postulantes aí na briga pelo acesso. Já pelo lado do Guarani, mesmo chegando ao sétimo jogo de invencibilidade, o segundo empate consecutivo faz com que a equipe de Campinas não consiga entrar no G4. Cara, eu acho que pra gente, pelo que foi o jogo, pelo que a gente propôs no primeiro tempo, é um resultado ruim. A gente, lógico, respeitando a equipe do Guarani, sabendo das qualidades deles também, mas é o que a gente prega dentro do vestiário, cara. A equipe que quer subir tem que pontuar fora de casa e não só empate, mas três pontos. Então, acredito que a gente precisa corrigir algumas coisas, ser mais letal também, porque a gente tem chance de fazer o segundo. Às vezes tem chance de fazer até o terceiro no jogo. E como foi o jogo passado contra o Ceará também, a gente teve chances. Então, a gente tem que ser mais letal, tem que ser mais decisivo lá na frente e pra gente não sofrer tanto assim nos jogos. Mas perdemos algumas conexões, erramos um pouco ali de passe, principalmente do penúltimo pro momento da decisão. Fizemos algumas escolhas erradas que poderíamos ter aumentado o nosso poderio de finalização e, consequentemente, ampliar o marcador. Então, a gente conseguiu sair na frente na casa do adversário, tendo um controle. No segundo tempo, a gente teve também alguma outra oportunidade pra poder andar. Conectamos errado, demos ao adversário aquilo que sabíamos que ele poderia gerar de desconforto pra nós. Jogava com dois atletas na amplitude, com um peso de área maior. Então, a gente precisava alargar um pouco nossa linha pra que a gente pudesse ter um preenchimento melhor de área. E assim, não dar ao adversário a oportunidade. É aquilo que eles gostam de fazer. Então, infelizmente, a gente acabou sofrendo. Um jogo difícil, um jogo com uma equipe, assim como eu falei, tem que dar os parabéns muito bem, né? Humberto é um amigo meu, muito bem montado e, assim, bem conectado em relação a essa saída de bola. Mas, no final, a gente poderia, pelo segundo tempo, poderia ter saído com a vitória. Olha aí, uma troca de passes entre Matheus Bueno e Matheus Barbosa. A bola chega no Bruno José. Ele dominou, lépido, girou em cima da marcação e bateu cruzado. Belíssimo gol, um golaço. Abriu o placar no estádio Novelli Júnior em Itu. Aí, a torcida do Guarani fazendo a festa. Parabéns ao Bulgrino, que compareceu em grande número lá no estádio Novelli Júnior. Vamos analisar o jogo e eu começo com você, CH. Depois, na entrevista coletiva, o Humberto Louser deu as suas explicações. Eu até recebi uma série de mensagens ao longo do jogo, Batista. A torcida muito brava, até acusando o time com falta de interesse, o time sem intensidade. E o Humberto deixou muito clara a situação dos jogadores num todo. O time estava muito cansado, segundo o treinador do Guarani. E isso não explica tudo o que aconteceu de negativo no jogo, não. Eu não gostei do meu campo, eu não gostei dos laterais, eu não gostei das escolhas que ele fez. Aliás, ele cometeu pra mim um erro absurdo. Faltavam três minutos pra terminar o primeiro tempo, quando o Diogo Matheus machucou. Ele não tinha que queimar uma... na minha opinião, respeito ao contrário, tá? Ele não tinha que ter parado o jogo ali pra queimar uma substituição, sabendo que ele tinha um time cansado. Ele ia ter que mexer muito no segundo tempo. O que que aconteceu? Ele fez mais uma, ele fez uma no intervalo, porque o Mike travou as pernas. E aí ele tinha mais três pra mexer. Ele parou o jogo, a primeira vez no meio do segundo tempo. Aí ele tinha duas de uma vez pra fazer, que ele arrastou até quase 40 minutos. E o Guarani tava morto fisicamente. Aliás, ele tirou dois e tinham quatro que estavam cansados. Então, se ele não para o jogo com a substituição do Diogo, e eu não teria colocado no jogo o Anderson, teria colocado o Alvarinho, talvez o Guarani tivesse mais equilíbrio na partida no segundo tempo. Eu não sei se ganharia o jogo, tá? Isso eu não tenho bola de cristal. Então, o Humberto que a gente respeita, que a gente... Eu, pelo menos, acho que o trabalho dele é muito bom. Aí o gol do Ituano. Mas nas escolhas e no todo, ele foi muito prejudicado pela parte física, é verdade. Mas a escolha e de quem entrou... Wesley Pomba. Dessa vez, ele não foi feliz, não. Pegar uma bola assim. Teve chance até pra virar o... pra ganhar o jogo. Pra virar o jogo. De qualquer maneira, parabéns ao Guarani. Eu acho que o empate foi ótimo pelo futebol apresentado, que eu não gostei. Primeiro tempo pra mim equilibrado. Segundo tempo, o Guarani arriou fisicamente. Eu... Claro que aqui é... O programa sempre teve essa característica de liberdade total, de democracia e de respeito. Eu fico imaginando se ele não para o jogo quando o Diogo Matheus saiu com uma contusão preocupante, na cabeça, nariz, sangrando. No fim, acabou indo pro hospital de ambulância. Eu fico me perguntando, tá, se ele faz isso que o CH falou, eu tô dizendo que é questão de ponto de vista, né? Respeitando a opinião de todo mundo. Eu não vou queimar uma parada agora, porque daí eu tenho mais chances no segundo tempo. E aí ele toma um empate com 10. O que que ia acontecer com o Humberto? Mas o C não joga, né, Tigrão? É, eu sei que o C não joga, mas... Tá difícil. Eu não faria isso. É uma extrema? Tá bom, mas eu não faria isso. Eu não faria. O erro dele foi não ter colocado um cara que já atuou diversas vezes, como lateral direito, que é o Ivan Alvarinho. Então, de duas, uma. Ou ele desconhece o elenco, porque o Ivan Alvarinho jogou com o treinador anterior. Falei isso na transmissão. Mas não jogou com ele. Agora, o Benhur, que é o auxiliar fixo da casa, tava com ele junto lá no banco, ué? No banco. E o Benhur estava com o pivete também aí. Então, ou demonstra desconhecimento do elenco, ou então não passar a informação direito, né? O Alvarinho jogou com o Daniel Paulista de lateral. Depois com o pivete. E agora não entrou. Ah, mas foi por isso que o Guarani tomou o gol. Olha o gol aí onde tá o Anderson. Ó, esse jogador que ficou olhando a trajetória da bola, e quando ele vira já tá saindo o chute. Sabe quem que é ou não? É o lateral direito improvisado, ó lá. Vinte e três. Esse é o Anderson. Então, eu acho... Eu não faria, mas eu respeito. Ah, não, eu não vou queimar. Tá legal. Eu faria a alteração. Eu pararia o jogo, porque se vai acabar cinquenta, tá quarenta e nove e meia, eu não faço. Mas três minutos hoje no futebol, com a intensidade que é, é uma eternidade. E ele recompôs. Só que eu acho que ele escolheu o cara errado. Ainda assim, o trabalho do Humberto Loser é excelente. O Guarani está a um ponto do G4. Está a sete jogos sem perder. E com o maior número de vitórias do que de empate. Com quatro vitórias e três empates em sete jogos. É muita coisa. São vinte e um pontos disputados. E o Guarani perdeu seis pontos. Ganhou quinze pontos em vinte e um disputados. Nesse recorte dos últimos sete jogos. Então a campanha é muito boa. Só que eu acho que o time arriou. E o Marcinho mexeu muito bem no time. Jogou o Ituano pra cima. Empurrou o Guarani pra trás. E poderia ter virado o jogo, sim. Tem Juventude e Vila hoje, né? É, sim. Jogaço. Um dos melhores da rodada. Os dois do bolo. Pra disputar o G4. E Juventude é adversário do Guarani, domingo no brinco. Só complementando com relação a Ituano, um abraço. Grande audiência dos donos da bola em Itu. Tem que dar méritos pro aniversário também. Lógico. O Marcinho falou aí no finalzinho da coletiva que sabia do potencial, sabia da capacidade do Humberto, que é amigo dele. Legal. Mas que o Ituano poderia ter virado. E poderia mesmo. O jogo terminou com uma sequência de três escanteios pro Ituano. E ali, ó. Praticamente dentro da grande área do Guarani. E o Guarani valorizando o empate. O Guarani demorando pra repor a bola quando ela saia pra linha de fundo. E entendendo que tava correndo o risco de sofrer a vitória. Então, dentro desse panorama, na casa do adversário, o Ituano crescendo, apesar de uma situação ruim na tabela, eu acho que foi bom resultado. E essa questão do time fisicamente ter realmente arriado no segundo tempo, pesou muito. O Ituano terminou o jogo, nossa. Mas muito melhor fisicamente do que o Guarani. E ambos haviam jogado três vezes numa semana. E o calor era igual pros dois. Mas acontece. Acontece. Às vezes até nas trocas é possível dar uma oxigenada melhor. Só uma informação sobre o Diogo Matheus. No sábado mesmo, a assessoria de imprensa emitiu uma nota. Porque a delegação do Guarani voltou pra Campinas e o Diogo Matheus ficou em opção. Uma observação em Itu, no hospital de Itu. Mas, na nota, no sábado mesmo, já dizia que ele tava passando bem. Não era nada grave. Claro que fez todos os exames, né? Pancada na cabeça. É sempre uma preocupação. Mas tava tudo certo. O Diogo Matheus já tinha conversado com os familiares. E não teve maior gravidade. Felizmente, graças a Deus, tudo certo aí com o Diogo Matheus.